Salve, salve, artista independente! Eu sou o Draco, cantor, produtor musical e compositor há mais de 10 anos e seja muito bem-vindo ao Clube do Artista Independente, esse canal que a cada dia tem crescido mais então muito obrigado a você que está aqui, já deixa seu like para ajudar no canal, deixa seu toque Draco no comentário e faça o seu pedido de análise vocal, beleza? Eu trouxe hoje aqui a pedido de vocês, lembrando, você pode me seguir lá no Instagram arroba Draco e arroba Clube do Artista Independente então vamos lá para a nossa análise vocal que vocês pediram do Blackpink eu particularmente conhecia de escutar algumas músicas bem famosas na rádio, enfim, no Tic Tacos mas eu nunca tinha visto uma apresentação e pela primeira vez eu vou analisar eu peguei uma apresentação aqui, eu não sei se é a que vocês gostariam mas peço que vocês mandem no comentário a apresentação que talvez seria interessante eu trazer aqui então por enquanto como eu estou começando a fazer o react deles agora eu vou trazer essa apresentação que eu achei aqui, beleza? vamos lá então, eu optei por um acústico para poder observar bem as vozes essa daqui, que eu não sei o nome, mas vocês podem deixar aqui ela já está cantando aqui com uma pegada bem... com bastante fry, né, que a gente chama que é esse... então é um charme aí da voz dela, é um estilo de cantar e ela usa bastante esse... claro que quando ela faz fica muito mais sexy essa aqui ela já tem um outro tipo de projeção, ó... é uma coisa mais, pra frente, assim... então é bem diferente da outra que estava cantando mais com fryzinho, um pouquinho mais suave ó, isso aqui é interessante, essa passagem, essa troca de registro pro falsete, ó... e tem um melismin aí, simples, porém muito bem executado... essa daqui tem um vibrato muito legal que ela usa em todo finalzinho de frase que as outras não utilizam, né... é um recurso dela que ela utiliza... né... então essa... essa vibração nas notas finais... aqui é legal porque é bem flow, né... é bem legal trazer, ainda mais com uma pegada assim, né... tipo, mais R&B e aí tem esse flow, uma parte mais falada... eu particularmente sou apaixonada por esse estilo... então essa aqui que faz, né... essa pegada de voz um pouquinho mais sexy... ela tem aí essa projeção um pouquinho mais nasal, né... lembrando que sempre o nasal, projeção nasal... não é equivalente a uma voz anasalada... eu expliquei isso em alguns outros vídeos... então são coisas diferentes, né... a gente pode projetar a voz de diversas maneiras... é um acústico, né... mas tem aí um arranjo, né... uma batida por trás, né... e eu tô reagindo mesmo porque eu não cheguei a ver essa apresentação... eu coloquei aqui exatamente pra isso... ao meu ver, não tá tendo nenhum agudo especial... nenhum melisma especial... nada de técnicas avançadas... então peço, por favor, que deixe no comentário... aí a apresentação mais avançada... que eu tenho certeza que elas... tem apresentações avançadas em termos de técnicas vocais... porque dá pra perceber que tem muita voz aqui... escondidinha, né... que elas cantam muito bem... vou passar um pouquinho pra ver se a gente encontra alguma coisa... eita... aí gostei, hein... o que é interessante aqui no flow... além dela ter um flow muito massa... é que você muda a entonação na hora do flow, né... muita gente que às vezes é cantor vai tentar fazer um flow e não fica massa... porque você tem que se adaptar... você tem que mudar a entonação... a projeção... tá... então meio que tudo muda... o ajuste, ó... holda... 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 né... então não é... holda... holda... meio cantado, né... então é mais falado... mas tem que ter um certo impacto de dicção, ó... aí tá mais pegado, ó... holda... 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 stupid... stupid... muito massa... cara... acredito... eu... posso estar errado... acredito eu... que tem aí... apresentações... muito legais... delas trazendo... é... notas agudas... enfim... coisas interessantes... se analisadas... infelizmente eu peguei uma apresentação um pouco mais simples... então... é o que eu falei... deixa no comentário aí que eu vou trazer... beleza... essa foi só o primeiro react... análise vocal aí... do Blackpink... se você tem interesse em Cantado Zero... o link tá na minha descrição... pra você produzir sua música... e seu cover na sua casa... também tem um link na descrição... e aprender a tocar violão... também tem um link na descrição... é isso... e seja bem-vindo... pro Clube do Artista Independente... falou...